E nós vamos direto aos Estados Unidos porque a candidata democrata Kamala Harris optou por passar o último dia de campanha com foco total no estado da Pensilvânia. E a nossa enviada especial Muriel Porfiro acompanha de perto a agenda da vice-presidente já na tela conosco. Direto de qual lugar da Pensilvânia, desse estado pêndulo tão importante, Muriel? Boa tarde. Yuri, Débora, boa tarde para vocês, para quem nos acompanha no 360. Estou, sim, ao vivo, direto da Pensilvânia, mas especificamente da Filadélfia, essa cidade que vai ser tão importante para Kamala Harris no dia de hoje. Estou até com um vento aqui bem forte. Estava em Washington, inclusive, e em Washington o clima estava mais agradável. Aqui está mais friozinho. Eu falo direto, inclusive, da John F. Kennedy Boulevard. Acabei de chegar nesse momento na Filadélfia e o foco de Kamala Harris, como você fala, vai ser especificamente na Pensilvânia, que é esse estado pêndulo que é essencial e pode ser crucial nessa disputa para a eleição, nessa disputa eleitoral de amanhã. O cenário é o seguinte, Kamala Harris já passou por Scranton, também na Pensilvânia, onde conversou com seus apoiadores e falou, inclusive, para eles aproveitarem e muito esse momento que eles estão tendo agora de campanha, para eles continuarem batendo de porta em porta, que é o que eles estão fazendo agora. Além disso, Kamala passou por Allentown e também Redding. Vai passar por Redding já já, essa cidade da Pensilvânia, e vai se encontrar com a deputada Alexandra Ocasio-Cortez, a AOC, e com o Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, que está um pouco tímido nesse momento na campanha de Kamala Harris, mas vai estar junto com ela hoje, já já. Depois, Kamala vai para Pittsburgh, onde tem um show com comício da Katy Perry, e aí encerra o dia de campanha, encerra essa segunda-feira, aqui, onde eu estou na Filadélfia, a gente vai acompanhar aqui com vocês, ao vivo, esse comício de Kamala Harris, que vai ter a presença de Oprah Winfrey, vai ter a presença também de Lady Gaga, de Rick Martin, essa que é a 18ª vez que Kamala Harris participa e vem aqui para a Pensilvânia, nesse período de campanha só, ou seja, Kamala Harris focando e muito nesse estado, que é um estado-chave. Lembrando que existem outros eventos simultâneos acontecendo nos outros sete estados pêndulos. A gente vai seguir acompanhando tudo isso por aqui, qualquer novidade é só nos chamar. Eu perdi meu retorno aqui de vocês, então já vou devolver aí, mas qualquer novidade eu também chamo vocês.